Como pegar plantão em uma UTI? Nesse vídeo eu quero te dar dicas muito importantes de como você vai fazer para pegar o seu plantão na UTI. Você talvez é um funcionário novo, acabou de entrar no mercado de trabalho e o seu primeiro emprego é uma unidade de terapia intensiva. Então fique tranquilo que eu vou te dar dicas e dicas muito valiosas de como pegar plantão em uma UTI. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Enfermagem. A primeira coisa que você precisa saber para pegar o plantão na UTI é que o plantão ele precisa ser pego beira-leito, tá? Nada de pegar o plantão no balcão ou então em uma sala separada. Esse plantão ele precisa ser pego beira-leito. O teu colega vai estar te passando as intercorrências, os exames que ficaram para ser realizados e você vai dando uma olhada já ali no teu paciente, dando uma olhada nas bombas de infusão, no que está sendo infundido, na droga que está sendo infundido, né? Se a bomba está realmente correndo, porque pode acontecer de você pegar o plantão e uma bomba está desativada ou parada. Então é muito importante que você pegue o plantão à beira-leito. Isso é muito importante. Jamais você vai pegar o plantão longe do paciente, numa salinha ou até mesmo no posto de enfermagem. Plantão, tanto de UTI, isso vale para a clínica também. Precisa ser beira-leito sempre, tá? Enfermagem, passar plantão, beira-leito. Ali na UTI você vai então olhar as bombas de infusão, se o seu paciente está em ventilação mecânica. Você vai bater o olho ali no respirador e vai perceber se está fazendo volume ou não, se ele está com sincronia com o ventilador ou não, se ele está sedado ou não está sedado. Então por isso que precisa ser a beira-leito, muito importante, tá bom? Outra dica muito importante é sobre o direcionamento da equipe. O enfermeiro precisa direcionar a equipe, quem vai ficar com quem, quem vai fazer o que. Nesse direcionamento ele vai colocar também as tarefas. Quem leva o hamper, quem leva material sujo para a central de material, quem busca o material, quem busca dieta, tá? É muito importante ter essa divisão de tarefas. E lembrando que nessa divisão de tarefas é muito importante também fazer na unidade a limpeza concorrente, tá? Passar álcool 70% ali nos utensílios, fazer a limpeza concorrente da unidade é muito importante e deve estar também na descrição das tarefas. Muito importante mesmo. Outra coisa que eu acho muito importante, mas muito mesmo, é a checagem do carrinho de emergência. Sim, muito importante porque senão você vai ter uma intercorrência na UTI e quando vocês forem para a intercorrência, na hora que abrir o carrinho, está faltando droga, está faltando tubo, de repente o médico pede um tubo 8, você abre o carrinho, você só tem 7,6 e 7. Então, conferência do carrinho é muito importante. Principalmente dos itens que estão em cima do carrinho, como o laringoscópio, o ambu, o desfibrilador. Testa o desfibrilador, coloca na tomada, testa ele, vê se ele está funcionando certinho. Na verdade, o desfibrilador, ele precisa estar aclopado na tomada sempre carregando, tá? O laringoscópio, que é aquele material que nós utilizamos, né? Para intubação orotraqueal, o laringo, que tem o cabo e tem a lâmina, ele precisa ser testado. Teste o laringo, vê se as luzes estão acendendo, tá? Vê se tem todas as lâminas lá, a lâmina 5, 4, 3, tá? É muito importante nós fazermos essa checagem, tá? Porque senão, na hora da emergência, você vai dar o laringo para o médico, o laringo não vai funcionar, não vai acender, a pilha vai estar fraca, vai gerar todo o estresse da equipe e é nossa responsabilidade checar o carrinho de emergência. Tanto as drogas, quanto os itens que estão em cima do carrinho. Muito importante, muito importante mesmo, tá? Não esqueça disso. O ambu, cheque o ambu, vê se ele está fazendo pressão, vê se está tudo ok com ele, vê se não está faltando nada, tá? Muito importante também. Outra coisa também muito importante é sobre o horário de descanso. Pegou o plantão na UTI, já chegou o carrinho, já pegou o plantão beira-leito, agora nós iremos dividir o horário de descanso. Quem faz 12 horas irá descansar 1 hora, quem faz 6 horas irá descansar 15 minutos. Então é muito importante fazer essa divisão. Principalmente no noturno, saem muitas discussões, né? Tem sempre aquele que quer ir no último horário. A maioria da equipe adora ir no último horário. Então, muitas vezes é necessário o enfermeiro intervir, ele fazer um rodízio. Quem foi no último horário hoje, amanhã vai no primeiro horário e vice-versa. É muito importante. Agora, se a equipe for uma equipe bem madura e cada um gosta de ir, por exemplo, um gosta de ir a 4 horas da manhã, outro gosta de ir a 6, beleza, sem problema nenhum. Mas é muito necessário, principalmente para equipes que não são tão maduras assim, fazer a divisão do horário de descanso, tá? Muito importante isso. Outra coisa, outra coisa não, outra coisa. Outra coisa muito importante é saber qual é o paciente mais grave e mais crítico que você tem dentro de uma unidade de terapia intensiva. Nós sabemos que na UTI nós temos pacientes graves, mas desses pacientes graves, sempre nós iremos ter aquele que é mais crítico. Então você precisa despertar a sua atenção, principalmente a esse paciente. Vou citar um exemplo, um paciente com dobutamina, com noradrenalina, em doses altas, com vasopressina, jovem, vítima de um politraumatismo, né? Melhor dizendo. Então, esse paciente, um exemplo, tá? É o seu paciente mais grave da UTI. Então presta muita atenção a esse paciente, tá? Essas dicas que eu estou dando, ela é muito válida para enfermeiros e também para técnico. De repente você é técnico de enfermagem, você está com um paciente lá na UTI, que o teu paciente tem seis, sete, oito bombas de infusão. Então você precisa estar muito atento, porque não pode acabar a noradrenalina, não pode acabar a vasopressina, não pode acabar a sedação. Seu paciente é um paciente crítico. Então você precisa estar muito atento e a supervisão do enfermeiro sobre esse paciente também precisa estar muito atenta também, muito atento mesmo, tá? Então essas são as dicas sobre o plantão na UTI. Uma coisa muito importante também, ainda sobre o plantão na UTI, é sobre o balanço hídrico. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o balanço hídrico. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu estou falando sobre o balanço hídrico. Eu vou deixar um card aqui em cima. Se você quer dar uma olhadinha, vai te ajudar. Precisa fazer o balanço correto, saber tudo que entrou, tudo que saiu, se o meu paciente está perdendo, se ele está ganhando. Isso é muito, mas muito importante. Isso é vital dentro de uma UTI. Até mesmo, se a tua UTI tem condições, pesar o paciente é muito importante também. Muito importante pelo menos uma vez ao dia. Se a tua UTI tem condições. Se não tem condições, nós entendemos. Mas esse paciente precisa ser pesado na admissão e também na alta. Isso seria muito importante se todos conseguissem fazer isso. Muito importante mesmo. E na UTI, isso que eu estou falando para vocês é apenas um resumo. Tem várias outras atribuições, várias outras coisas que acontecem no decorrer do plantão. Intercorrências, paciente que para, paciente chegando do centro cirúrgico. Intervenções como, de repente, é necessário fazer traqueostomia dentro da UTI mesmo. Passagem de catetra venoso central, passagem de PAI. E nós, enfermagens, nós acompanhamos todos esses procedimentos. Tanto o enfermeiro, quanto o técnico. E para você que é o enfermeiro, eu quero te dar uma dica. Todo procedimento complexo da UTI, acompanhe. Não deixe o seu técnico sozinho. Vai passar um acesso central no paciente muito obeso? Acompanhe. Vai fazer uma traqueostomia de emergência? Acompanhe. Todo procedimento nos seus pacientes, essa dica é para você que é enfermeiro. Não deixe o seu técnico sozinho. Acompanhe. Muitos técnicos não valorizam alguns enfermeiros, porque eles deixam o técnico muito sozinho. Nós trabalhamos juntos. Nós precisamos estar juntos. E nós, enfermeiros, precisamos passar segurança para o nosso técnico de enfermagem. Tá bom? Então, essas foram as dicas aqui para você. Qualquer dúvida, pode deixar na descrição que eu vou responder. Eu quero lembrar para você, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, um livro de bolso. Um manual sobre UTI. É muito legal, é um e-book bem legal mesmo, que vai te ajudar muito aí. Você que começou agora na UTI, você que já trabalha na UTI e tem muita dúvida, eu vou deixar na descrição do vídeo esse e-book para você baixar. Beleza? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.